Hoje eu pego essa mulher no laço Vou dar um jeito nesta solidão Porro por ela, qualquer coisa eu faço Só pra ser o dono do seu coração Hoje eu pego essa mulher no laço Vou dar um jeito nesta solidão Porro por ela, qualquer coisa eu faço Só pra ser o dono do seu coração Levei um coice da paixão, fiquei gamado Descontrolado, sem saber o que fazer E no roteio do amor eu fui laçado Eu tô chonado, maluquinho por você Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, agarradinho no escuro Te encostando contra um muro Te fazendo enlouquecer Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, largo toda essa gandaia E qualquer rabo de saia Só pra ter o seu prazer Hoje eu pego essa mulher no laço Vou dar um jeito nesta solidão Corro por ela, qualquer coisa eu faço Só pra ser o dono do seu coração Hoje eu pego essa mulher no laço Vou dar um jeito nesta solidão Corro por ela, qualquer coisa eu faço Só pra ser o dono do seu coração Levei um coice da paixão, fiquei gamado Descontrolado, sem saber o que fazer E no roteio do amor eu fui laçado Eu tô chonado, maluquinho por você Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, agarradinho no escuro Te encostando contra um muro Te fazendo enlouquecer Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, largo toda essa gataia E qualquer rabo de sal é só pra ter o seu prazer Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, agarradinho no escuro Te encostando contra um muro Te fazendo enlouquecer Coladinho com você Eu vou, eu vou, até o dia amanhecer Eu vou, eu vou, eu vou, largo toda essa gataia E qualquer rabo de sal é só pra ter o seu prazer Que está� Eu vou, por, eu vou, largo toda essa gataia E qualquer rabo de sal é só pra ter o seu prazer Que está em可能, só pra ter o seu prazer Táo maneira Agora Então Eu vou, até o dia amanhecer Obrigado.